Lucas, Grutor, preparados! Pincetubro de frente! Estação do orçal! Peito lateral! De crostas para os árbitros! Pulsar, grupo de crostas! Expansão do orçal de crostas! Crostas de bicanima, está dando trabalho! Trínceps lateral! Abdominal e pernas! Só pose mais muscular! Aplausos! Relaxa! Quem será o último guerreiro da Brassofata São Paulo? Veremos esses atletas novamente nas finais, às 6 horas da tarde!